Fica aquele sentimento de você, entre aspas, de limpar o nome, digamos assim? Eu tinha também. Fazer uma jornada do seu nome, né? Ah, tinha também. Se eu falar pra você que não é mentira. Na minha primeira eleição, com a graça de Deus, eu não ganhei. Em 16. Em 16 eu entrei única e exclusivamente pra... Voltou o nome a próprio. Não tinha projeto nenhum. Projeto nenhum. Falei, eu vou ganhar pra vereador pra passar na cara dos outros. Poderia até entrar e fazer um belo trabalho, mas a ideia não era. E Deus parece que... Você não tava com esse foco. Você tava com o foco só dessa outra parte. E não ganhei a eleição. Aí falei, cara, eu não vou mexer com isso mais, cara. Sinceramente, meu negócio não é isso. Eu não posso, cara, fazer isso. Porque eu olhava pros outros, meio que humilhado, sabe? Falava, porra, não é possível, cara. Comecei a acreditar naquilo que as pessoas queriam, sabe? Você se encolheu? Falava, porra, é me encolher. Você deixou as pessoas sobressairiam o que elas achavam, né? É, eu falei, ah, cara, de repente esse pessoal tá todo certo mesmo, cara. Ninguém quer saber mais de nós aqui. De repente colou tudo o que fizeram. E aí falei, ah, vou começar a mexer no sul de Minas com bicho, com cavalo, passando num aperto, que misericórdia, velho. Puta merda. Ó, tinha um menino, Carolina tinha tido o Albertinho, e tava grávida do Valentim. Você tem dois? Eu tenho quatro. Tem quatro, filhos? Tem quatro. É uma máquina. É uma máquina. É uma máquina. Agora eu comprei televisão. Graças a Deus, melhorou um pouquinho como vereador. Comprei televisão que eu não tinha. Já que eu não ganhei, vou proliferar. Não, mas isso aí, meu filho, vai ter beijane no deputado, senador, prefeito, vereador. Ele falou, já que eu não ganhei, não vai ter lançamento. Vou proliferar no nome. Se um incomodou, agora não. Então a pinca. Vai ter um exército de beijane espalhado com tudo que até cana comigo. E aí, cara, numa passação de aperto, meu amigo, pelo amor de Deus. Aí fui eu. Falei, vamos mexer com o cavalo aqui. Um sócio, amigo meu lá do sul de Minas, o Diogo, da Fazenda Clemente, um irmãozão meu. E aí, por ele, cheguei numa leiloeira. Que eu até hoje tenho uma admiração, uma gratidão pelo Pedro Henrique, lá de Nova Friburgo. Chama Fiel Leilões. E o Pedro falou assim, não, quer trabalhar comigo, pode trabalhar. Não tem problema. Você tem disposição pra viajar? Eu falei, o Pedro, você pode mandar pra China, cara. Eu preciso ganhar dinheiro. E fui embora, cara. E aí rodava o estado do Rio inteiro com o leilão, rodava o sul de Minas inteiro. Aí de uma leiloeira a outra já chamava pra participar de alguma coisa, participava também. E o cavalo, cara, claro, Deus em primeiro lugar, mas o cavalo, o nosso Mangalarga marchador, ele colocou por três, quatro anos comida dentro da minha casa. Comida dentro da minha casa. Então eu tenho uma admiração, uma gratidão, um respeito pelo mercado nosso do cavalo. E esse pessoal aí respeita muito você também, né? Muito grande. Esse pessoal do cavalo e tal. Pra você ter ideia, no ano que começou a pandemia, foi final de 19, 20. Eu entrei em 2020 com a minha cabeça, não sou candidato. Não sou candidato. E meu pai disse, pô, pensa direito, porque de repente, né? Agora eu tô aqui com você e a gente... Falei, ah, rapaz, vamos ver. E aí eu já tava virando uma chave que eu já tava produzindo os leilões meus. Entendeu? Eu já tava fazendo leilão meu. Eu já não tava trabalhando pros outros, tava trabalhando pra mim. E eu fiz um leilão. Falei, eu vou fazer o primeiro leilão virtual meu. E fiz a seleção de tropa toda. Eu que fiz, fiz um leilão com uns 20 bichos mais ou menos. Falei, vamos lá. Trouxe uma equipe de venda. Falei, gente, se vira aí, vende. Acabou que os meninos não venderam muito. Deus abençoou tanto que eu vendi 80% dos lotes. Falei, uai, tô bom no negócio meu. Tô igual cigano pra vender cavalo. Falei, uai, vou fazer o segundo. Fiz o segundo, deu mais de 70%. Falei, bom. Fiz o terceiro, vendeu mais de 70% de novo também. Nisso chegou a beira do negócio de homologação de candidatura. Aí o bicho encossou. E eu já tava começando a fazer o quê? Renda com o negócio. Porque do cavalo, eu pagava tudo que eu tinha que pagar. Bancava. Né, família e tudo mais. Sobrava um dinheirinho, eu ia lá e comprava um cavalo pra mim. Porque, pô, bem ou a mão é um... É um investimento. É um investimento, tá lá, entendeu? Comprava animal que eu acredito, na genética e no sangue. E comecei devagarzinho. Falei, tá bom, cara. Uns 10 anos assim, daqui a pouco eu tô... Daqui a pouco tá bom. Daqui a pouco eu já posso falar que eu tô com o sufixo meu. Falei, não, daqui a pouco eu tô com o sufixo meu. E vou trabalhar só com isso na minha vida. Aí tava na beirada e Deus tocou. E minha mulher nessa época ia mexer no saco. Vai mexer com a política, vai mexer com a política, vai mexer com a política. Acordou, olhou pra mulher e falou... Falei, cara. Minha mulher falou. Não, aí eu acordei, cara. Um dia foi mais ou menos desse jeito. Eu acordei um dia... Não falou nem bom dia. Meu celular tocou. Eu atendi. Aí falou assim... Assustou com o celular tocar? Beijo, tudo bem? Tava vibrando. Tava vibrando. Inclusive, Assano, bota no bolso da frente. Aí que você vibrar no bolso de trás, você vai pular igual uma cabra velha ali pra frente. Aí, cara, tô comendo o celular e eu atendi. Falei, oi. Aí falou assim... É beijaninho? Falei, sim. Quem tá falando? É o vereador Júlio Obama. Ah, Júlio Obama. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. Posso tomar um café com você e com o seu pai? Falei, que dia? Dia tal. Falei, tal. Vou falar com o pai. Fome, sentamos na padaria. Eu, ele, Thiago, Thiaguinho, vulgo queijeiro. Ah, o Thiaguinho. Thiaguinho queijeiro, vendedor de queijo estragado. Gente boa. Gente boa. Sentamos na padaria e o Obama falou, ó, nós estamos com o partido, nós sabemos beijaninho, é um nome bacana. Tá, tô pensando. Foi coisa assim, bateu muito a minha cabeça com a do Obama, saiu igual a do Obama demais. E aí nós resolvemos dentro de uns 15 dias, eu filiei. Falei, vamos pra cima, vamos ser candidato. Já foi para o Podemos, né? Foi para o Podemos. E, porra, convenção do partido, candidatura e vai. Na hora da convenção que eu fui ver quem eram os candidatos mesmo. E eu não afino para nada, cara. Não fui para nada. Se quiser falar que vai fazer dois só e tiver eu e o Lula ou eu e o Bolsonaro, eu vou falar, cara, vamos embora. Na hora que você viu lá, você falou, pô, está difícil, mas vamos embora. Não, eu olhei e falei assim, o que vocês estão pensando? Ah, não, nós vamos fazer dois a três. Eu falei, mentira, vai fazer de um a dois. De um a dois. O negócio de política é... Sempre aumenta. É igual cavalo de cigano. Enfeita para vender, né? Falei, não. Aí, peguei e vi. Aí estava o pai do Charles, Chico, evangelista. O Chico é um amigão que eu tenho. Gosto do Chico para caramba. Eu respeito muito o Charles, mas eu falo com ele. Seu pai é meu amigo, você é meu conhecido. Aí falei, ô, Chico, e aí? Não, nós estamos aí. Falei, então vamos embora. Falei, o Chico tem uma chance boa. Coronel Renato Prestes tinha tido uma votação razoavelmente boa na outra. Sentiu o Sargento Alexandre, que é outro amigão nosso. É, por isso que eu falei que eu acho que você... Mas falei, pô, tudo bem, né? Essa turma aí deve ter uns 2.500 votos aí. O Chico deve ter 2.500 a 3.000 votos. O Prestes deve ter uns 2.000 votos. Falei, porra, eu devo entrar aí na faixa de uns... Pensei para mim. Falei, porra, eu vou jogar tudo para baixo, cara? Eu acho que eu tenho uns 2.500. Se vai fazer 2, faz. Eu e o Chico ou o Chico e eu. Falei, pô, trabalhar nessa linha. Mas respeitando os outros, pô. Sérgio Félix. Sérgio Félix estava ganhando. Sindicato na mão, né? Aí, é outro amigo que eu tenho também. Gosto do Félix. É por isso que eu falei no começo da conversa, que eu acho que você deu uma bagunçada, porque você estava numa chave que tinha uns caras... Pô, o Chico foi vereador. Aí que está. Aí as pessoas acho que esqueceram um pouco do nome. Exato. O peso do nome Bejane, né? Eu fui para cima, cara. E fiz uma campanha relativamente muito barata perto dos outros candidatos. Muito barata mesmo. Minha campanha não chegou a dar 40 mil de declaração. Fiz uma campanha em chuta com 6, 7, 8 pessoas no máximo. Trabalhando na rua. E trabalhei, meu amigo. Pelo amor de Deus. Andei igual um não sei o quê, cara. Igual um jumento. Ó, subi amor, disse amor. Mais ou menos o que eu faço hoje. Não dá para fazer na mesma intensidade? Por quê? Porque agora você tem a Câmara. Então você tem trabalho lá para você fazer para levar resultado para essas pessoas. Mas, nossa mãe do céu, como é que eu trabalhei? Jesus. Aí, beleza. Dia da votação. Mandei mensagem para todo mundo. Todos os candidatos partidos. Desde aqui que teve 80 votos lá, até o Chico, que foi meu suplente. Falei, ó, que Deus abençoe, tá? Boa sorte para você. Que vença melhor. Não, e aqui, porra, estamos para somar, né? De repente eu vou ajudar o outro a chegar lá na frente, lá na frente eu vou precisar dele. E beleza, foi para apuração. Trava aquelas porras, aquelas urnas. É, teve uma hora que ficou um tempão, né? Nossa, sim. Claro, eu falei, cara, só acontece isso comigo, cara. Aí vou te contar como é que foi. Travou mesmo, a gente estava acompanhando pelo celular, agora que eu lembrei isso. Não acontece em lugar nenhum, olha que merda. Aí estou eu sentado com o pai. Fui lá para o pai, sentei lá com o pai na cozinha, estou lá sentado. Pronto atendimento infantil. Falei, estou tranquilo. É, lá para o pai, para o pronto atendimento infantil, lá do Sobejane. Estava igualzinho pronto atendimento mesmo infantil. Criança, para tudo quanto é lá, meus meninos correndo. Aí eu sentei, cara. Estou lá. Aí vai começar a apuração. Falei, beleza. Aí eu estou vendo, pá, 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 pá. Pessoal subindo. Eu com 300, 400. Falei, cara, esse é centro. Esse é mais central. Lógico que é, pessoas que moram em bairro e votam no centro, né? Falei, está bom. Não está ruim, não. O pessoal do PT com mil e tanto. Falei, porra, isso não é bairro. Porque o PT de Juiz de Fora é PT intelectual. Sindicato intelectual. Universidade. Das comunidades é difícil vir e voto. Falei, pô, estou com 400 votos. Não está ruim. Foi indo, foi trava. Falei, puta que lambosta. Falei, agora lascou. Aí, rádio ligado, rádio Globo, dando aqui esse panorama. Eu falei, não, mas porque está agarrado. E teve um problema no sistema, caiu no Brasil inteiro e que não sei o quê. Eu falei, misericórdia. Agora eles vão, eu vou ganhar, eles vão cancelar essa porra de seleção. E agora, como é que eu faço? Aí, passa duas horas. Pum, vai para 50 e poucos por cento das horas. 50 e poucos. Não, já deu um salto. Foi para 80 e... É, quando voltou, já voltou uma porrada. Uma coisa assim. Estava na casa do... Quando voltou, já voltou lá em cima. 80 e poucos por cento. Pum, aí deu 2.900 votos. Isso já era voto pra caralho. Eu, puta que lá, merda, cara. Pega o... Passei da média que eu tinha, se desse tudo errado. Que era 2.500. Falei, pô, como é que estão os candidatos? Porra, ninguém teve voto, cara. Teve um monte de problema. Uma que mudou de lugar. Pandemia, o pessoal não foi votar e tal. Aí eu olhei e falei, porra, o Chico tá com os 2.000, né? O Chico tá com 1.000. Falei, cara, não é possível. Eu vou ter 3.000 votos e vou perder por causa de votos dos outros, cara. É que aí não fecha o coeficiente da chapa, né? Não, eu já tinha entrado. Com esses 2.900 já estava eleito. Mas porra, não sabia, pô. Você achou que precisava ainda de votos dos outros? Você ainda não sabia a média ainda, que você só ia saber depois, né? Não, eu sabia exatamente. Aí liguei pro nosso amigo Noslen. O Obama na igreja. Oi, irmão. Falei, irmão, nada. Mas pelo amor de Deus, meu amigo. Você tá vendo coisas... O que você tá fazendo na igreja agora, cara? Eu tô orando. Falei, não, mas ora em casa, rapaz. Só que no inferno você tá aí na igreja. Com o estresse do cacete. Deus do livro, você é candidato à vice da Sheila, rapaz. Você tem que estar do lado da Sheila. Ora com ela, rapaz. Ora com ela. Falei, tô com 2,900. Parabéns. Falei, parabéns, nada, Obama. Aí eu desliguei o celular. Falei, nossa senhora, cara. Eu vou pegar o Obama de cacete. Falei, nem é possível, cara. Aí liguei pro Noslen. Tá cheio, tá eleito. Falei, ah, não tá eleito, cara. Faz as contas aí. Pá, 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 começou a fazer as contas. Pautado no coeficiente eleitoral de 16, que foi quase 15. Quase 15 mil. Falei, porra, tem que dar isso. Fez as contas, cara. Quase 90% das urnas, eu com 2.900 votos. A que fez as contas, tava dando 12. Falei, porra, cara. Não vai tirar mais 3 mil votos. Só que teve a sobra, por causa da pandemia. Você viu que a justiça eleitoral. Então, assim, o meu nem sobra foi, mas, por exemplo, o Pardal entrou na sobra. O partido do Pardal não fez o coeficiente e entrou na sobra. Aí, rapaz, eu tô parado lá no coisa. Falei, pô, a minha mãe começou a rodar com a bandeira de um lado pro outro. Minha mulher... Falei, para com ele. Pelo amor de Deus, eu tenho horror de comemorantes da hora. Horror. Falei, deixa o negócio andar. Cara, eu lembro como se fosse agora. É a sensação mais gostosa da vida. Quem pensa em ser candidato, ganha eleição. Porque é muito bom. De repente, fez assim. Bum! 100%. Falei, lascou. Aí, eu vi um monte de nomezinho com verde escrito eleito. Você acha tudo, você só não acha a sua cara. É impressionante. O senhor pode estar em primeiro, que você não vê. Você não acha. Você não vê. Tá? Comecei a olhar, olhar, olhar. Eu tava do lado do pai. Eu tava em pé, assim, ó. Eu tava em pé aqui. O computador pegou, bateu aqui. Aí, o pai deu eleito. Aí, eu peguei, falei, pô, sentei. Aí, tá passando, passando, passando. Aí, pum, apareceu a cara e eleito. Rapaz, eu dei um pulo dessa altura. Aí, já dei um abraço no pai. Já montou no carvalho, só o doido. Ah, que zera. Cara, aí, porra, já foi aquela coisa, né? Porque foi emocionante, cara. Nós fizemos uma campanha, assim. Nos 45 do segundo tempo, nós decidimos. Nós fizemos uma campanha pesada. E com 100% foi pra 3.503 votos. E deve ter passado um filme também, né? 3.503 votos. Deve ter passado um filme na sua cabeça também, né? Passou um filme. Desde os seus 13 anos de idade, já tudo aconteceu. Aí, internamente, você falou assim, chupa. A vontade é essa, né? Chupa. Chupa. A vontade é essa, né? Mas foi emocionante, cara. Foi emocionante. Eleição, essa daí foi pra lavar a alma. Eu falo, foi a mais importante da minha vida, com toda certeza, sem dúvida. Porque marca uma reascensão, né, pra política. E marca aí, na verdade, um agradecimento meu de toda a família ao povo que reconhece de verdade. É como se o povo tivesse te revalidado pra validar o nome mais uma vez, né? Tipo assim, cara, não. Olha esse nome aqui e tal, né? Exatamente isso. Revalidou. Revalidou. E assim, a gratidão que eu tenho com essas pessoas... Você trouxe sangue novo ao nome, Bejane, né? A gratidão que eu tenho com essas pessoas, porque não é só a questão de... Porra, vou te falar a sinceridade. O poder e o salário fica lá atrás, cara. Primeiro lugar, fica a possibilidade de fazer alguma coisa e deixar o nome marcado. Porque eu vejo o nome do meu pai marcado pra caramba. É, pois é. Eu gostaria muito de ter meu nome marcado também, porque daqui a 30 anos as pessoas pudessem olhar pra trás e falar assim, porra, tá vendo? Bejane Júnior fez um grande trabalho dentro disso daqui, dentro disso daqui, dentro disso e nós já estamos deixando um legado bastante interessante pra um ano em termos da saúde. Ah, eu falo com o pessoal aí, cara... Porque nós estamos fazendo algo que ninguém fez de hoje de fora. Tem um pessoal que fica tentando arrastar o teu nome pra relação com a história do seu pai. Ele fala assim, cara, mas peraí. Se o cara fizer um bom mandato, se o cara trabalhar... E como ele provou nesse um ano aí que ele tá botando a mão na massa. A galera tá vendo, tá transparente lá nas redes dele. Cara, você não pode comparar a história de uma pessoa com a história da pessoa que tá aqui agora. Ela tá fazendo a história dele. Ele tá fazendo a história dele pautada de uma história que veio de lá de trás. Ok, mas é a construção do que ele tá fazendo agora. É o respeito, sabe? Que eu acabo me impondo. Que as pessoas possam me respeitar de uma maneira que, igual eu te falei, vem daí pra cá. Nossa, trabalha igual o seu pai? Porra, que orgulho, sabe? Mas eu não quero que as pessoas só me imaginem lá de lá falando assim, ah, não, é só um filho de um ex-prefeito que ganhou eleição, sabe? Eu ganhei por conta do meu pai? Com toda certeza. Primeiro por Deus e por trabalho do meu pai. Mas daqui pra frente, ou eu faço o meu, porque eu não tenho dinheiro pra gastar. Eu não tenho como. Eu não tenho poder aquisitivo. Tem que se justificar, está ali. Eu não tenho poder aquisitivo pra fazer igual outros fizeram, que são, vem de vertente família política na cidade, que ficou como vereador, não fez porra nenhuma, aí venceu quatro anos, entrou com dinheiro em cima, fez uma campanha pesadíssima, comprou voto pra tudo quanto é lado, sabe? E entrou na bacia das almas e se perpetuou por dois, três, quatro mandatos até, fazendo esse tipo de coisa. Eu não quero isso. Se eu tiver que ficar, porra, tendo que comprar mandato, eu vou comprar cavalo. Vou comprar mandato pra quê? Você está me entendendo? Lógico. Então, eu quero fazer o seguinte, que as pessoas possam me respeitar e falar assim, ó, merece continuar, ou merece ser prefeito um dia, ou merece ser deputado estadual um dia. E 2024, vem prefeito.